Fala galera do canal, bem vindos a mais um vídeo de Jurassic World Game pessoal Hoje pessoal vou trazer pra mais um vídeo aqui galera, dessa vez, moto filha da puta Bom, como vocês poderam ver, é impossível gravar um vídeo nesse lugar Então galera, é assim, é impossível É os vizinhos gritando, é os vizinhos colocando som alto, é moto passando, é o jogo fechando Então galera, a melhor dica que eu dou pra vocês, se vocês forem criar um canal pra gravar vídeos sem barulhos Morem num lugar acústico, morem dentro de uma caverna, não vai ter ninguém te atrapalhando Se não, vai acontecer isso, seus vizinhos vão gritar É impressionante, eles vão saber que você vai gritar Como vocês poderam ver aí no meu vídeo feio, bem quando eu comecei a gravar passou uma moto Eu não gostei disso Mas então pessoal, esse foi o vídeo, se você gostou deixa o like, se inscreva no canal É nóis, falou E eu fui